Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma gravação em que Lula descreve como é um ditador. Veja. Quando é que a pessoa começa a ficar ditador? Isso é importante. Quando é que alguém começa a ter características de um ditador? É quando a pessoa se sente superior aos demais. Sabe, quando a pessoa se sente superior às instituições, às organizações da sociedade civil, quando a pessoa começa a entender que não precisa ouvir mais ninguém, quando a pessoa só tem boca, não tem ouvido, a pessoa começa a ficar com atitude de ditador. Para uma pessoa como Lula, esse discurso é, no mínimo, digno de provocar risos. Lula afirma que um ditador não respeita as instituições e se sente superior aos outros. Ora, não foi Lula que falou que o Mensalão não existiu? Que desrespeitou o STF afirmando que ele foi compelido pela mídia a condenar? Não é Lula aquele que jamais perde uma oportunidade de criticar a imprensa, desmerecendo seu papel democrático? Lula diz ainda que a atitude de ditador é a de quem não ouve, de quem só tem boca e não ouvidos. Ora, não é o próprio Lula que ignora a corrupção em seu governo e tem a disfarçatez de dizer que ninguém combateu tanto a corrupção quanto ele, apesar de os mais diversos escândalos de corrupção apresentarem nomes diretamente ligados a ele, inclusive parceiros de décadas e homens diretamente subordinados? Não é o próprio Lula que ignora as estatísticas e pesquisas que depreciam o governo PT, semeando ódio contra as elites? Tendo isso em vista, sou tentado a interpretar que Lula estava apenas se descrevendo. Veja a relação extremamente amistosa de Lula com alguns ditadores. Lula precisou fazer uma viagem para buscar dinheiro para o PT lá na Líbia. Lula, eu fui com o Lula falar com um homem chamado Coronel Muabá Al-Kaddafi. Até porque nenhum de vocês ignora que nós estamos à beira de uma guerra civil, a julgar pelas palavras do Lula, que um dia disse, ah, vocês não sabem do que o PT é capaz. Eles não sabem, eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer.